Tanto viver tanta coisa, e eu costumo conversar lá em casa, nós conseguimos ajudar muita gente. É muito gratificante quando você, melhor do que você receber uma bênção, é você ser objeto abençoador. É isso que eu costumo dizer lá em casa. Então, é muito mais gratificante você ajudar alguém do que você receber alguma coisa. Nós conseguimos ajudar muita gente. Só que na polícia militar, tem uma limitação. Então, eu só consigo fazer por você até aqui. E eu comecei a perceber que a única forma da gente romper essa barreira e poder, de repente, fazer um pouco mais, é entrando pra política. Eu não tinha pretensão. A gente até luta contra isso, porque a gente conhece bem como é o sistema e como é a política no Brasil. Mas, eu percebi que a única maneira da gente fazer um pouquinho a mais, pelas pessoas, seria entrando pra política. Então, a gente começou com esses projetinhos. Hoje, eu não sei nem se pode falar, mas vou falar assim mesmo. Hoje, eu sou candidato a vereador lá em Itaboraí. Não, isso aí pode. Pode? Pode. Ah, show. Não, eu não podia até semana passada. Ah, então, hoje pode. Então, beleza. Eu sou candidato a vereador em Itaboraí. Eu tenho me surpreendido com, simplesmente com o lançamento da candidatura, eu tenho me surpreendido com o resultado. As pessoas têm nos procurado pessoas que a gente nem imaginava que alcançava, dizendo exatamente aquilo que a gente pensava. As pessoas estão cansadas da velha política, estão cansadas das mesmas pessoas no poder. Lá no nosso município, por exemplo, eu fui pra lá com 5 anos de idade. Vivi praticamente até os dias atuais, porque eu não deixei de frequentar. Então, eu ainda acabo vivendo na cidade. Eu me mudei simplesmente porque a violência me alcançou no bairro que eu estava. Então, a gente, nessa batida da política, a gente começou com os nossos projetinhos, lancei candidatura. E a galera começou a demonstrar o apoio. Mesmo com poucos recursos, nós começamos a ir pras ruas. E eu comentei lá em casa o seguinte, falei, cara, eu tô indo pra rua, não é pra fazer movimento grande, porque a gente não tem nem condição de fazer isso. Mas é pra gente achar as pessoas que já nos conhecem, que viram o nosso trabalho na Polícia Militar. Que conhecem essa parte. Sim. Que viram o nosso trabalho na Polícia Militar. Que conhecem esse pouquinho de trabalho social que a gente arranhou. É muito pouquinho, porque com pouco recurso você faz o quê? Você faz pouco. Você faz o que dá. Mas as pessoas, elas têm nos procurado pra dizer que querem essa mudança. Em Itaboraí, eu acabei perdendo o fio da meada, eu vou retomar. Nós passamos mais de 20 anos nas mãos de políticos que não faziam nada. Infelizmente, nós ainda temos algumas raízes na cidade que precisam ser tiradas. Mas, quando a gente acreditou, eu vou falar lá do meu prefeito, né? Tem que falar do meu prefeito. Não é um prefeito, é um pai. Aquele meme, né? Pô. Fala mal do meu prefeito. Fala mal do meu irmão, mas não fala mal do meu prefeito. Então, vou falar do nosso prefeito que chegou na cidade, sendo chamado de forasteiro, porque ele era de outra cidade. E hoje as pessoas têm orgulho de dizer que ele é prefeito de Itaboraí. Então, assim, a gente conseguiu começar a ver a mudança na cidade quando nós acreditamos em algo novo. É isso que eu quero dizer. Nós acreditamos, arriscamos em algo novo e funcionou. Hoje Itaboraí tá bonito, cara. A principal de Itaboraí, a 22 de maio, teve a duplicação da pista. Nós tivemos no centro de Itaboraí e em diversos bairros o asfalto. Então, assim, nós pudemos testemunhar a evolução da cidade com a atual gestão. Então, vamos lá.